Pessoal, está acontecendo um julgamento no STF, que é meio antigo, refere-se naquela questão do PCO, lembra que o PCO foi censurado, mas é importante porque pode ditar caminhos para a censura que está acontecendo neste momento com várias páginas em várias redes sociais. As próprias redes sociais estão alegando censura prévia no recurso à decisão de Moraes. Vamos entender o que está acontecendo e qual a possibilidade aqui. Essa notícia foi sugerida por Yuri Kirihata e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal. Pois bem, o Twitter, o Telegram, TikTok, Google e Meta pediram uma revisão ao STF de uma decisão do Alexandre de Moraes no STF de censura da página do PCO. Não sei se vocês lembram, há um tempo atrás o PCO teve a sua página censurada, tal como o STF faz com páginas da direita. Eu falei na época que eles estavam fazendo isso com o PCO. O Alexandre de Moraes incluiu o PCO lá no inquérito do Fim do Mundo, só para poder dizer que, ah não, não estou atacando só a direita, estou atacando a esquerda também. Sendo que o PCO é insignificante dentro da esquerda, então meio que sim, está atacando só a direita no final das contas. Mas, de qualquer forma, na época, as empresas de tecnologia, Twitter, Telegram e coisa e tal, entraram com uma ação contra essa decisão do Alexandre de Moraes, falando que isso era censura prévia, que isso é proibido pela Constituição Brasileira. E, de fato, como eu disse para você, já expliquei inúmeras vezes a Constituição Brasileira. Bom, antes de mais nada, a ética libertária, lógico, o direito de expressão é absoluto, você não pode limitar o direito de expressão, mas mesmo na Constituição Brasileira, mesmo na lei brasileira, ela diz explicitamente que não pode haver censura prévia. O que é censura prévia? É impedir uma pessoa de falar determinada coisa. Se a pessoa falar algo que depois aquela fala dela for considerada calúnia, difamação, ou um atentado às instituições democráticas, ou o que quer que seja, ou uma fake news e coisa e tal, em tese, você pode punir a pessoa por ela ter falado aquilo, pode exigir que aquilo seja retirado do ar, tudo isso é possível depois que a pessoa falou. Agora, censura prévia, você proibir a pessoa de falar, isso é proibido. Por quê? Por que a Constituição é tão clara neste ponto? Porque isso foi uma grande vitória da Constituição, da Constituinte de 88, em relação ao regime militar. O regime militar brasileiro fazia a mesma coisa. O pessoal, na época da ditadura militar, quando começou a ter muita briga, o pessoal de esquerda começou a batalhar e coisa e tal, eles impunham uma censura muito grande. Quando havia denúncias de que prisioneiros de esquerda haviam sido torturados e coisa e tal, os jornais não podiam falar sobre isso. E daí é a chamada censura prévia. Havia os censores, em tese, a lei da censura falava em coisas tipo, ah não, pra evitar pornografia nos jornais e coisa e tal, mas na verdade era político, era puramente político. É a mesma história da fake news. É o que eu falo pra vocês. A fake news em si não é o problema. A fake news é só um nome que todo mundo concorda. Ninguém gosta de notícia falsa, né? Todo mundo concorda que não deveria ter notícia falsa. Beleza, eu concordo também. O problema, só que isso é apenas uma forma da ditadura atual calar a oposição, calar vozes dissonantes. Eles chamam de fake news qualquer coisa que seja contra o regime e pronto. É exatamente o que fazia a ditadura militar naquela época. Em tese, a censura era contra os bons costumes, a moral e os bons costumes, pra não ter pornografia no jornal. E aí todo mundo concorda, né? Eu também acho que não deve ter pornografia no jornal e coisa e tal. Mas aí o que acontecia? O que o pessoal fazia, na verdade, era censurar coisas que não julgava válidas, coisas que poderiam atrapalhar o establishment político da ocasião, que eram os militares. Então, ou seja, por isso, quando acabou o regime militar e teve a Constituição de 88, houve essa mudança. Botaram com muita força que censura prévia é proibido. Quem diria que anos depois a própria esquerda estaria fazendo exatamente isso? De novo, a gente tem uma situação em que você tem um regime dominante, você tem um regime autocrático, porque, fale o que você quiser, o Alexandre de Moraes já deixou mais do que claro que ele é um ditador, ele age como um ditador, ele ignora completamente todos os processos do devido processo legal, todas as garantias constitucionais pra agir. E agora esse pessoal tá, de novo, caindo na mesma armadilha que os militares caíram de achar que censura resolve alguma coisa. E daí, o que as plataformas alegaram é que, olha, o que vocês estão fazendo é censura prévia, porque vocês estão proibindo a pessoa de falar qualquer coisa. Quando você bloqueia o perfil da pessoa, ela não pode falar mais nada nunca. E isso é censura prévia, né? Você tem que deixar a pessoa falar. Se a pessoa falar uma merda na legislação atual, você pode até punir ela. Você pode até tirar aquilo que ela falou de errado, mas você não pode proibir a pessoa de falar. E essa é toda a questão que tá acontecendo com esses inúmeros bloqueios. Isso é censura. Isso é, mais uma vez, o Alexandre de Moraes se comportando igualzinho aos ditadores lá, militares brasileiros, ao pessoal do DOPS, do DOI-COD, dos anos de chumbo lá, da década de 70, né? Muito triste ver isso acontecer com o sinal trocado, porque o Alexandre de Moraes é da turminha do bem da esquerda, do ódio do bem, né? Mas não tem essa, não. A onda conservadora que tá vindo aí, a onda do pessoal que não quer mais a esquerda no Brasil, é muito forte e não vai acabar tão rápido. Eles estão achando que estão conseguindo vencer? Não. A coisa toda mal começou. E isso mostra, o fato de eles estarem precisando recorrer à censura, só mostra o desespero deles. É igual os militares. Tiveram que recorrer à censura, recorreram à censura, jornais tinham que publicar receita de bolo na primeira página, porque, né, na época não tinha outra alternativa, você tinha que preencher aquela coisa com alguma coisa, botavam receita de bolo no jornal e adiantou alguma coisa? Não. Os militares caíram de novo. É o que a gente vai ver acontecer aí ao longo dos próximos anos. Não vai ser rápido. Eu sei, o Lula voltando agora vai fazer de tudo pra se manter no poder, vai aprovar legislação a favor de fake news e coisa e tal. É mais ou menos como o Médici voltando a governar o Brasil lá na época dos anos 70. Pra quem não sabe, no regime militar brasileiro, não eram todos iguais. Os generais não eram todos iguais. Havia uma grande divisão que era principalmente entre o Médici e o Geisel, né? O Médici era o cara que era o radical, que queria radicalizar a coisa, que queria deixar os militares no poder eternamente e destruir a esquerda completamente. E o Geisel era o cara moderado, era o cara que achava que os militares tinham que ficar temporariamente mesmo. E os dois viviam brigando, eram os dois grandes comandantes lá dentro. E, de fato, você pode encarar com o Lula voltando agora como uma volta do Médici ao governo. Mas, de novo, não vai adiantar. Por quê? Porque quando o povo começa a protestar, começa a ter o nível de insatisfação popular que a gente está vendo, é uma questão de tempo. As pessoas tendem a achar que o governo é muito poderoso, que ele pode controlar tudo pela força, quando, na verdade, não conseguem não. Tem muito menos poder do que as pessoas imaginam, né? Ah, mas e o resultado dessa ação no final das contas? Bem, você pode imaginar, né? Houve até uma expectativa de que a coisa ia ser um pouco melhor pensada, né? O Alexandre de Moraes votou a favor do próprio bloqueio, de manter o bloqueio, como ele disse. Depois, o Cássio Nunes Marques votou contra, ou seja, querendo liberar a página do PCO. Mas lembra, isso liberaria também todas as outras páginas, todos os outros perfis. Em seguida, o Mendonça também votou favorável à abertura, ao fim da censura. Mas todos os outros ministros jogaram a favor da decisão do Moraes. Então, a STF acabou mantendo o bloqueio dos perfis. A Rosa Weber chegou a falar que não vamos pensar com calma, porque esse é um assunto delicado e coisa e tal, que a gente tem que ver o limite para isso mesmo, né? Ela deve estar lembrando do problema na época dos militares e coisa e tal, mas a verdade é que, no final das contas, estamos numa ditadura, né? Não vai ser fácil assim. A gente vai vencer isso, a gente vai passar por cima disso, mas vai demorar um tempinho ainda. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.